Tio Chico, boa noite, tudo bem? Oi Luiz, boa noite. Oi Luiz, boa noite pessoal do chat também. Boa noite. Tio Chico, eu quero saber uma resposta, como eu não tenho experiência com moto, nunca peguei, estou conhecendo agora esse mundo, e eu vejo que você sempre fala aí nas lives e tudo, sobre ter um mecânico de confiança, eu queria saber como que faz para achar esse mecânico de confiança assim, de primeiro. Porque é óbvio que vocês, o pessoal do chat aí tem muita experiência com isso, já tem anos, né, que anda de moto, então vocês conhecem, então não sei como, queria saber como que funciona esse processo, de você ir a cada a cada mecânico buscar, né, o mecânico pesquisar entre o pessoal que você conhece, por exemplo, que você fala sobre ter um bom mecânico entre ter uma boa mão de obra, né, ser uma mão de obra de qualidade, também ser um bom preço, não ser o seu Zé ali da esquina. Então eu queria saber essa dúvida aí, se você puder esclarecer, como que faz para saber mesmo, porque, por exemplo, para mim, que não tem uma moto ainda, eu estou aprendendo e tudo, ficaria mais fácil para, quando eu tiver uma, eu saber um melhor parâmetro para eu achar um mecânico bom, porque, por exemplo, aqui na minha rua mesmo tem um mecânico, mas eu não sei se o serviço dele é bom ou se não é, porque sempre que eu passo ali, estão as mesmas motos paradas ali. É o tio Meleca. Luiz, beijão para você, Luiz. Primeira coisa que eu sempre indico para os iniciantes. Iniciantes não têm mecânico de confiança. E aí eu sou bem responsável. Por isso que eu tenho alguns posicionamentos que algumas pessoas, elas não concordam. E elas acham que eu sou, ou que eu não entendo, que eu não sei de nada, ou que eu sou radical. Mas é uma questão que vai muito acima do que eu penso, simplesmente, para poder facilitar a vida de vocês. Mas é a razão e a responsabilidade que eu tenho de comunicar com um monte de gente. Então, quando você comunica com várias pessoas, e pessoas que têm diversas situações, eu tenho que ser o máximo responsável e o máximo nivelar todo mundo. Por isso que eu sou radical quando eu digo, não comece com moto de alta potência, comece com moto de baixa potência, não vá para a rodovia se você não tem experiência, porque eu estou comunicando com um monte de gente. Eu não posso nivelar para cima, eu tenho que nivelar para baixo, se eu estou falando para um monte de gente. Ou nivelar para baixo, não de ser inferior, mas de ser mais seguro, mais confiável, mais responsável. Por isso que eu falo nivelar para baixo. Ou seja, todo mundo lá, começando do certo e crescendo gradativamente. Então, a mesma coisa eu digo para os iniciantes, que não tem mecânico de confiança. Não tem, porque está começando no motociclismo, não conhece ninguém. Às vezes não tem nem parente que tem moto, não tem. Simplesmente compra moto, porque é um veículo barato, de acesso, e é um veículo muito popular. Não tem mecânico. E às vezes você vê o Tião Meleca lá, esse cara aí que você falou, é o Tião Meleca, o famoso Tião Meleca. É o cara que tem aquela oficina lá do Tião Meleca, tem um monte de moto que está lá rumando, parada na frente, ele abre, bota as motos lá na frente, sempre as mesmas, tudo desgraçada, que ele nunca consegue resolver. Por quê? Essas motos do Tião Meleca, da oficina do Tião Meleca, são as motos de vitrine. Pode dizer assim, ó, eu sou o Tião Meleca. Então, se você observar isso, fuja. É a oficina do Tião Meleca. Fuja. Então, qual a dica que eu dou? É o primordial para iniciantes que querem comprar uma moto e não tem mecânico de confiança e não querem cair na oficina do Tião Meleca. E o Tião Meleca é a oficina do aperto de Deus. É o cara que bota lá para detonar sua moto, não tem ferramenta, não tem conhecimento, não tem nada. O conhecimento do cara é o conhecimento que não existe, entendeu? É o conhecimento que ele está lá. Inclusive, tem a oficina do Tião Meleca que o cara diz que freia ABS, não serve para nada. Teve um inscrito meu que diz que desistiu de uma oficina dessa do Tião Meleca quando o mecânico disse assim, freia ABS para moto de alta cilindrada não serve porque as motos são muito pesadas. Aí esse meu inscrito disse que ele desistiu, saiu desse mecânico depois que ouviu isso. E ele disse, fez bem, se livrou dessa desgraça, né? Porque quem tem um mecânico que pensa que ABS não presta, fuja desse mecânico, né? É um demônio, na realidade, é um encosto na sua vida. Então, amiguinho, eu recomendo, Luiz, para todo mundo, não somente para você que é iniciante, mas para todo mundo, compre uma moto zero quilômetro. E aí você vai passar todo o período de garantia na concessionária. Mas tio Chico é mais caro? Sim. Mas pelo menos é o tempo que você vai entender de moto, entender dos processos de manutenção básica, preventiva. Você vai ter uma escolinha aí para levar a moto sempre na oficina, entender quais são os problemas, quais são as manutenções. Então você vai ter dois a três anos, dependendo da marca, para ter essa vivência de entender a moto, de entender os problemas, de levar a moto na oficina, de pagar, de saber tudo. Então você vai ter uma escolinha aí dentro da oficina mecânica da concessionária, né? Pagando caro por isso. Mas você vai entender, você vai aprender nesse período de dois a três anos como é. Nesse período, eu garanto a você que conhecendo pessoas por indicações, você vai conhecer mecânicos que têm ferramenta, conhecimento e estrutura. Essa é a base para um bom mecânico. É ter conhecimento. É um cara que você vai perceber que ele não é nem barato, nem muito caro. Ele cobra um preço justo. O mecânico que cobra muito barato é o Tião Meleca. O que cobra muito alto, às vezes, não é o melhor. Ele só cobra alto, mas não tem conhecimento. Ele pode até ter uma estrutura bonita, mas é pura fachada. Mas não tem o conhecimento que é mais importante. O importante é o caminho do meio. É um mecânico que tem uma boa estrutura, não precisa ser a melhor. Tem ferramental e tem conhecimento. Essa informação é muito subjetiva de eu dizer. Como é que você descobre isso? É subjetivo. É conhecendo pessoas, fazendo parte de grupos, trocando ideia e frequentando a concessionária. Porque você vai ter essa vivência de levar a moto, entender o que foi trocado, olhar lá qual foi o documento da revisão, a ordem de serviço, o que foi trocado, conversar com o mecânico, perguntar para o mecânico da oficina, da concessionária. E aí, como é que está a moto? Sempre converse com o mecânico. Tenha a oportunidade de conversar. Não simplesmente pegue a moto e dane-se. Pergunta. E aí, como é que foi? A moto está certinha? Teve que fazer algum aperto? Tem que conversar. Mesmo que seja uma concessionária. E esses três anos, eles vão servir como uma escola e o tempo também para você poder conhecer pessoas, ter indicações, ver bons mecânicos e entender um pouco de mecânica no dia a dia, levando sua moto para as revisões em garantia. Então, é a dica que eu dou para todo mundo que está zerado no motociclismo. Compre uma moto zero quilômetro, leve para a concessionária, você vai pagar mais caro, mas você vai ter aí todo o embasamento em uma escola para você poder aprender e entender como é que funciona esse critério subjetivo de um bom mecânico de confiança. Essa é a minha dica, sempre balizada na responsabilidade. Porque como é um assunto muito subjetivo, eu não posso chegar e dizer, depende. Depende, amiguinho. Você vai lá na oficina do Tio Meleca, você vai ver lá o posto de Mulher Pelada, lá o cara é roots, e aí você vai ver lá que o Tio Meleca é roots mesmo, ele faz aperto de Deus, ele não sabe nem o que é torquímetro. Torquímetro, o que é isso? É coisa de rico? Aí você vai ver aquele show de horrores, aquele trem fantasma lá na frente, todo dia com as mesmas motos. A moto do Frankenstein, a moto do Tio Chico, a moto do velho Adams, da Mortícia, e aquela casa fantasma dos Adams, que é a própria oficina do Tio Meleca. Aí você vai pra oficina do Zé Frescagem, que é uma oficina toda bonita, piso epóxi, luzes, tal, mas não tem conhecimento nenhum. O cara só vai lhe cobrar a cara e vai lhe enrolar. É um trocador de óleo. Entendeu? Então tem que ter essa coisa muito subjetiva. Então a dica que eu dou é concessionária. Concessionária vai lhe dar segurança, porque você vai estar na garantia, e você não vai perder a garantia e você vai estar respaldado pela própria montadora. Você vai passar um tempo e nesse tempo você vai ter um aprendizado subjetivo de como descobrir aí o não Tio Meleca, o mecânico de confiança. Cuidado com o Tio Meleca, tá cheio de Tio Meleca aí. Fiz essa canção pra encontrar meus amigos E quilurei avisos, o red flag, mas na hora fez sentido Esqueceram de me contar, não adianta sorteio dar lance Mas tinha tudo escrito Sou um proxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço, me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo a situação Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Dá um abraço, me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo essa canção Melhor ouvir de novo